A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A presidente do CEPERS, Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, Elenir Oliveira, afirmou receber com indignação a confirmação sobre o parcelamento dos salários dos servidores do Executivo. A categoria do Magistério também foi atingida pela medida. De acordo com a Secretaria da Fazenda, 38% dos professores receberam os salários parcelados nesta sexta-feira, 31 de julho. O valor depositado foi de R$ 2.150. Segundo Elenir, a categoria está indignada. Nenhum servidor deveria passar por isso. Os professores trabalharam 30 dias. É um direito receber o salário. De acordo com Elenir Oliveira, os professores pretendem paralisar as atividades em protesto ao parcelamento na próxima segunda-feira. Na sequência, estão programadas reuniões com a categoria para definir a possibilidade de estender a manifestação. Na terça, quarta e quinta-feira haverá plenárias para discutir o assunto.